Então ó, vamos fazer uma reconstituição, filma aqui ó Vamos fazer uma reconstituição do que aconteceu até agora Então no primeiro capítulo, no capítulo 1 primeiro encontro, a gente foi naquela casa Né, que tava meio esquisita, que tinha uns counterguides assim Que tinha... Aí ele entrou no túnel, aí né, fomos parar no caixão ladrão do Michael Jackson Sarkófago, sarcófago do Michael Jackson Aí, depois do Michael Jackson A gente... A gente... Depois a gente chegou naquela cidade, né Escutamos uns tiros, fomos lá ver É do George Aí tinha um parça lá Meu nome é George, eu acertei no estereiro Fez igualzinho Meu nome é George É, aí a gente entrou no carro da polícia que tava caro lá E ele trouxe nós aqui Isso Agora a gente vai ver o que vai acontecer Quer dizer, agora sim que dá pra entender, aí começamos a jogar tudo errado É então, banda de burro Bora Olha você na frente que eu tenho medo Siranda, sirandinha, vamos todos se lascar Vamos matar as aranhas pra poder passar Mano, tá mexendo sozinho Mano, tá mexendo sozinho Mano, tá mexendo sozinho Olha aqui o aranhas, velho Já tem morto ali, né Eu só tô com nove balas, mano Esqueci de recarregar minhas balas Aqui tem um mapa, vem ver o mapa Ah, a verdade é que a gente não veio, né Aqui é a Flórida Aqui é... Ó, aqui essa parte aqui é onde acontece todo o seriado do The Walking Dead Onde você está em cima Aqui é onde acontece o... Breaking Bad São Francisco No sul, é no sul que tem Breaking Bad Texas aqui, perto do Texas Las Vegas aqui, California aqui Pasadena, San Diego, Tijuana Las Vegas... Tijuana? É ti! Ô, da pau vai quebrar! Tropa de elixir, ô sul doido e ui Ai meu Deus, você já fez um barulho aqui Fecha, fecha essa porta, maldita Olha aqui, fica de olho na porta, eu vou abrir Eu só tô com oito bala Pode dar oito tiros certeiro, então Já tá morta, já É, tá Já tá morta? Eu tô com três balas, quatro, cinco, seis Muito morta Acabou minhas balas Vem Caramba, tá mais difícil do que parecia Ah, que bala, bala, bala Por favor, me dá uma bala chita Sete belo Quantas balas você tem aí? Sete belo Dez... Cento e dezoito Que burro, dá zero pra ele Vai, vai, vai Ai meu Deus Ai, 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 ai Ali, passou, passou pra direita Passou pra esquerda Tá na minha frente, eu vou atirar do seu calcanhar Miserável, eu não passo Dessa vez eu não vou morrer Ah, tirei dois tiros nele Sai da frente Deixa eu abrir Vou abrir, eu vou abrir e correr pra direita Matei, matei, matei Morri Volta aqui, miserável Volta lá no check Vem que miserável, eu vou pegar o C, seu rato Não, morri Eu não aprendi a dizer adeus Não esquece de pegar a munição Peguei Agora eu vou matar tudo Nossa, eu vou matar tanto Eu vou matar tanto Você vai ver só A gente vai treinando minha mira Nossa, ainda não tem mais bala Ei, eu não cantei o pé de cabra Uuuu, pé de cabra Here we go Here we go Vem, seu trouxa Tem um resto ligado, você vai ter que ir me ajudando Sai de trás Espera, tem que abrir a porta pra dentro É, desse jeito É que A hora que você colocou eu atirei Aí, ó Malditinho Malditinho Surtei um Surtei mais um Sai da frente Surtei mais um Surtei mais um Não morre Olha lá, não morre Trabalho, cara Não morre Primeira vez não deu até o trabalho A gente não tava com medo Não morra Não morra Cuidado, cuidado Surpreise, motherfucker Morri Morri Ai, que bosta Você matou ou não? Ele morre quando ele se suicida Caramba, velho Que mapa de fichido, caramba Olha os canguru Tem geladeira na sua porta, não? Na sua casa? Ei, né? Ei, né? Ei, né? Olha como eu sou sniper Olha aqui Olha aqui Eu sou sniper Onde eu tô? Oh, rapazinho bom, hein? Nossa, veio voando uma lasca aqui Mas acertou em mim Vai, cadê ele? Ah, não Que horrível Ele atravessou a parede Você matou? Ei Boa, garoto Esse é o meu menino Ei Você é branco? Olha pra mim Vem cá, vem cá Peraí, olha pra mim Você é uma mulher, cara Vem, peraí Você é uma mulher com uma cicatriz no olho Parece que eu sofreu violência contra a mulher Vai, pega as coisas aí, vamos Você é uma mulher agora Você não passa de uma mulher Não precisa vir atrás de mim Desconfortável Não tenho minha liberdade própria Você é uma mulher Quem está esperando? Você é uma mulher, Nulo Tem que ser livre Tem que ter minha liberdade Você me prende muito e me sufoca Você me sufoca com esse ciúme, sabia? Você odeia violência contra a mulher? Eu odeio Deixa comida na mesa que não vai ter A louça lavada, roupa passada É soeira, né? Agora é soeira É aqui mesmo, né? Não, é no tombador ali embaixo Não! Caramba, que cagasse me deu agora Nossa Quase que eu morri, mano Você me empurrou, seu maldito Cuidado, cuidado Aqui é onde a gente perdeu Olha Aproveita ver os cantinhos de porta, assim, ó Não, não tem ninguém Ah, tem um Aqui, aqui, aqui Não, não Nossa, eu só tenho 11 balas Ó, eu morri ali, viu? Não dá pra levar isso aqui e botar ao mesmo tempo Deixa aí, deixa aí Deixa aí Ó, vou deixar aqui na luz, ó Deixa lá Deixa em cima do coisinho aqui, ó Direito, esquerdo, meio Direito Vamos no meio, que eu acho que não tem nada aqui Vamos só dar uma olhada Vamos direito Esquerda a gente já sabe aqui, né? Você acha que o dia que eu gosto da esquerda, ele é direita? Mas vamos ali Vamo ali Vamo ali Vamo ali Porque já que você matou o bicho, eu acho que não tem mais nada Ai meu Deus, quem que jogou essa coisa? Não sei, não fui, eu não fui Já achei Busca a alavanca lá É aqui, ó A alavanca bem aqui, tá vendo? Eu tô com 8 balas Agora eu tô com... Meu nome é Belo, quantas balas eu tenho? Seven Não, fala do jeito certo Vou fazer um picadinho de bicho pra você É um prato diferenciado Culinária antropolitana alienígenica Você vai pro Ana Maria Pragas Aí, agora vamo Você quer ativar? Eu quero, eu quero, eu quero Daí Vai lá Cuidado, corre, corre pra trás Ai, 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 ai Pera que eu vou pular lá na frente Fica aí Fica aí Vai, vai Nada Suave o final de semana Olha, uma 12 Pera aí, tem um bicho diferente, mano Ele é grande É o alien É o alien Eu tô sem bala Morri Não Que isso? Que isso, meu Deus? O que bota isso? Heeey 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 You'll see some of the small ones Eu acho que tem os small ones, tem os big ones Sim, ele esqueceu de falar Da mãe dos small ones Está longe Ai Não Seu idiota Sei bem Viu? Se esses são os small ones Como será que chama a cidade deles? A vila deles? Não 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 Esses são os small ones Como que chama a vila dos small ones? Não Por favor, não Não Vai, você sabe qual que é a resposta Por favor, não Você não quer admitir isso Deus do céu Sozinho isso aqui é muito osso Ossos Ossos do ofício Ossos do orificio Ossos do orificio Ossos do orificio Ai meu Deus Oh, é muito ruim de matar isso Não Morreu Você viu Ele mesmo se matou Ei, Walter Walter White Sem o bigode Está aparecendo Walter White Esse é um branco careca Sem cavanhar Walter White, eu sou o cara que bate Diga meu nome Walter Branco Macacos me mordam Diga o meu nome Walter Branco Macacos me mordam Perdeu Playboy Melzinho na chupeta Produção Herbert Richards Focus on the job Criogantor Belo Ah Eu atirei 30 vezes nesse bicho já Eu acertei 5 tiros no bicho Nossa, você morreu Sério Eu morri Eu acertei 5 tiros nele Ele não morreu Tem um bicho ali Tem um bicho ali já Atira de longe Parece que a gente ainda está meio fraco Pega lá Oh, coesou Nossa, você vê o que eu fiz? Oh, no meio do corredor vai ter uma 12 Pega ela e sai correndo Pra frente, pra direita e pra esquerda As direita Viu? Aí, pegou? Eu sou o cara que bate Bilu tetéia Aí o bicho, o bicho Matou Arrasou, bicha Eita, fez uma explosão diferenciada e acabou as balas Eu voltei aqui no começo do jogo Como assim no começo? Aí tem mais, tem mais e eu estou sem bala Sai de trás Tá vendo o que você fez? Relaxa, confia Confia no pai Confia no pai que o inimigo cai Conhece essa afirmação? O inimigo caindo, já já Olha lá Ué HAHAHA 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 Ah, meu deus do ceeu Mano, primeira vez que eu fiz o mapa, não aconteceu isso Primeira vez, não aconteceu isso Confia no pai que o inimigo cai Caiu Caiu Hey there Hey there Haven't seen anyone in the world now I appreciate your help I appreciate your help Abre logo Fala Onde que é a vila dos Small Ones Por favor Smallville 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 Aeee Cadê? Cuidado Inútil Só morre Cuidado, cuidado, cuidado Olha o bichão Eu vou pegar Vai, pega você Qualquer coisa se você morrer eu estou aqui Pegou? Se sair, volta, volta E se você morrer? Como assim? Não, você morreu Sai dai louco Sai Sai Corre lá para dentro Corre e pega Dá tempo Lerdo Se você não pegou na ida, você pega na volta Vira Vai Pega 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 Não pega Não pega Não pega Não pega Não pega Por que todo elevador tem que piscar a luz Ei Ei Os caras que instalaram as lâmpadas no elevador são ruins, deixaram com mal contacto e desencapado por isso que cai Não funciona Ele vem da esquerda Ele vem da esquerda Ele vem da esquerda Matei os dois Matei os dois Matei os dois Você é um mestre das armas Matei os três Você morreu Relaxa Você matou eu também Cuidado 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 Pera ai Ele tá na esquerda Pera Pera Abaixa Matei Ele vem da minha cara Matamos no ar Matamos ele no ar Ele vem da minha cara O que eu tava fazendo ai em cima? Ah Tô vindo Tô vindo Ah Tô sem bala Ele não pula na minha cara se você coloca a cara na parede Deu tiro em você Deu tiro em você Morre maldito Lazareno Pera 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 Vamos junto pegar a arma Peguei Peguei também Vem Acertei um Acertei dois Ae matamos Goleta Tem mais? Mais um Hoje eu tô pistola agora não vai passar isso Ai meu deus Vem direita Vem pela direita Vem pela esquerda Quando alguém te fala Faz um buraco e coloca uma seta ligando o buraco Não é bem isso que eu imagino Safe house Olha tem um anão aqui Olha o anão Olha o anão Mata Olha isso Olha como ele anda esquisito Um anão de jardim Segura pra mim bater nele Segura Solta Cadê as balas que você falou? Ó Aqui ó Tem uns house Aqui tem uns drive-it Pega um pouco de cigarro Cigarro Dá uma fita de nintendo Ó Fica esperto Aqui vai ter uma escadaria que sobe e que desce Sobe a escada e vai ter bicho subindo Vai ter bicho descendo Onde eu vou então? Sobe Sobe comigo Ah eu travei de novo Mata ai Fica comigo Nossa parou de funcionar mano O que? Meu jogo fechou Meu jogo fechou Cê não consegue gente mudar reconnect Não? No Gary's mod Parou de funcionar Ai que bosta O burrinho Juntou dois bichos O caramba do ar Eu vou parar vai Parar? Tchau 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 Tchau